e aí galerinha do canal voltamos com mais um vídeo e hoje nós estamos com jurás que raptou é isso mesmo galerinha jurás que raptou e aqui agora estamos aqui vamos aqui vamos ali o jurás que aquele é muito rápido muito rápido mesmo aí como ele fica é muito rápido velho é isso mesmo ali vamos aqui vem cá cadê você ali cadê vamos pelo filho e chicago que encontrei aqui embaixo velho o país velho e se vão esconder aqui atrás já vindo pra cima vindo pra cima vamos lá vamos vamos lá vamos vamos lá vamos embora isso aí vai 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 que você consegue vai vai virar agora a próxima dele vai pra cima dele vai pra cima dele vai pra cima dele é isso aí você conseguiu é isso aí volta ali outra ali ó ele vai entrar caindo pra cá ele tá olhando ele tá olhando sabe uma vamos dar fora daqui vamos dar fora daqui vamos sair daqui vamos ali cadê cadê vem cá ele lá embaixo velho ó ele tá lá embaixo cara é isso mesmo vamos esperar aqui vamos dar uma pulada aqui vamos pular vamos pular vamos pular vamos pular isso aí vamos pular pulou cadê 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 ele ele tá ali ele tá ali ele tá ali ó ó lá ó ele vai vir pra cá ah não ele tá indo embora ele tá indo embora vamos lá vamos ali vamos seguir vamos ver aqui cadê cadê e cadê 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 é ele vem ele vem ele vem ele vem ele vem ele vem lá vamos lá vamos vamos esperar ele vim vamos parar ele vim vai começar a chover que agora e se vai tá cheio cara tá cheio tá cheio tá cheio e agora e agora só um ano só um ano tá bom agora só um ano tá bom então vamos lá vamos sair daqui que eu tô sozinho aqui Ô, cara, não deu, não deu, não deu Vamos ver aqui agora de novo, vamos ver aqui Vamos ver cá, cadê? Vamos lá Vamos ver, vamos ver Vamos lá Vamos ver, cadê, cadê? Cadê? Ele aqui, ele é atrás de mim aqui, cara Ele tá aqui atrás Eu vi ele aqui, eu vi ele aqui Vamos lá, vamos lá Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver aqui Deixa eu ver Vamos ver aqui, vamos ver Vamos lá, vamos lá Vamos lá, pelo aqui Cadê? Cadê? Vamos descer aqui, vamos descer aqui Vamos descer aqui Vamos descer aqui, vem cá, vem cá Vem cá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cadê? Cadê? Vamos ver Vamos descer aqui, vamos pular aqui, vamos pular, vamos pular Isso Vamos cá, vamos ali Cadê agora? Vamos aqui em frente Vamos seguir aqui em frente Vamos seguir aqui Aqui embaixo tem um rio Vamos atravessar esse rio Vamos atravessar esse rio Vamos, vamos, vamos Ixi, cara Os jurássicos aqui, velho Eles aqui, velho Vamos acabar com eles Vamos acabar com eles Vai, vai Vamos acabar com eles Vamos acabar com eles Vamos acabar com eles, cara Vai, cara Você consegue, você consegue Vai Você consegue, você consegue Você consegue, cara Oh, não deu, não deu, não deu Ele sou mais ligeiro, ele sou mais ligeiro que eu Vamos lá, vamos pela aqui Vamos aqui Vamos seguir em frente Vamos seguir em frente Vamos seguir em frente aqui Ixi, velho, outra ali, velho Aquele dali tá sozinho Vamos lá atacar ele então, vamos lá Vamos lá atacar ele, ele tá sozinho Vamos lá, vamos lá, agora você consegue, vai, ele tá sozinho Vamos atacar ele, vamos atacar ele, você consegue Você consegue atacar ele, ele tá sozinho, vai Vai lá, ataca ele, você consegue Vamos atacar ele, vamos atacar ele Vamos atacar ele Ele tá só, ele tá só, você consegue Boa, cara, você conseguiu Tem dois ali vindo, tem dois vindo, ó Vem dois ali, cara Vem dois, vamos ficar aqui esperto com eles Porque o homem tem ele pra atacar a gente A qualquer momento, hum Vamos ficar bem esperto Ele vem pulando pra cá, cara, olha lá Ele vem, ele vem Ele vem pra cá, velho Vamos lá, vamos lá Olha aqui, olha aqui, olha aqui, vamos lá, vamos lá Ai, você consegue, ele tá sozinho também Bom, você consegue Aí, cara, você conseguiu Cadê? Vem aqui, vem aqui Vamos lá, vamos lá, vamos ver Cadê aqui? Ih, cara, vem outro ali Ele vem pra cá, ele tá sozinho também, eu vou conseguir Eu vou conseguir, vamos esperar ele aqui Vou esperar ele Vamos ver, vamos ver Ixi, ele vem saindo outro lá atrás, lá, cara Eu vou dar o fora daqui, velho Ele tá em dois aí, ele tá em dois Ele tá em dois, cara, eu tô sozinho Vamos sair fora, vamos sair fora Ah, ele tá sozinho, ele tá me atacando Vamos atacar ele, vamos atacar ele Vamos sair daqui, sai daqui, sai daqui É isso aí Sai, sai Vai, corre Corre Isso aí, cara Vamos correr daqui, vamos correr, vamos correr Vamos correr Vamos lá, vamos lá Vamos sair daqui Eu vi aquele rio ali, cara Eu acho que eu vou atravessar ele Eu acho que eu vou ir lá pro outro lado, cara É isso mesmo Eu vou lá pro outro lado Vamos lá atravessar o rio Ixi, cara, um ali, um ali, ó Vamos atravessar aqui Vamos atravessar aqui Vamos lá, vamos lá pro outro lado Vamos lá Ixi, velho É onde tem ali Tem uns predadores ali me esperando bem ali, cara E agora Eu tô cercado, velho Eu vou passar Eu vou pela aqui, ó Eu vou passar pela aqui Eu vou seguir em frente aqui Eu vou seguir aqui em frente É isso mesmo Vamos lá Vamos seguir aqui em frente, cara Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos seguir aqui em frente Cadê? Aí É isso aí, cara Vamos lá Cadê? Cadê? Vem cá Vamos ver Vamos ver aqui Vamos ver Vamos sair pela aqui Ixi, velho Olha lá, olha lá E agora Eu vou me escapar dele Eu vou correr Eu vou correr dele aqui Eu vou correr dele Vamos pular, vamos pular Eu vou pulando Eu vou pulando Bora Pula, pula, pula Pula Isso aí, cara Vamos sair fora deles Vamos lá Vamos ver aqui Cadê? Vamos ver Vamos dar uma olhada aqui Pra você não ter nenhum deles aqui Por perto Cadê? Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Cadê? Vamos dar uma olhada aqui Hum Vamos lá Eu acho que vou atravessar Pular de lá de novo, cara Vou atravessar pular de lá Vamos lá atravessar Vamos atravessar Vamos lá, vamos lá Vamos atravessar Vamos ver Vamos ver aqui Vai lá Então, galerinha Se você estiver gostando do vídeo Vamos dar uma curtida aí Deixar um like Vamos se inscrever no canal É isso mesmo, cara Vamos lá Vamos ver aqui Cadê agora? Vamos passar pela aqui Vamos lá Cadê? 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 Vai Sobe aí, sobe aí Sobe aí, cara Sobe aí, sobe aí Isso aí E é isso mesmo, cara Vamos ver aqui agora Olha que cachoeira aí Tem uma cachoeira aqui Caramba, aí Bem linda mesmo Essa cachoeira, velho É isso mesmo Vamos ver aqui agora Vamos aqui Pula aí Pula aí Pula Vai lá Vamos subir aqui Vai lá Sobe, vai É isso aí Vamos subir aqui Vamos aqui Vamos pela aqui agora Vamos aqui É isso aí, cara Então, galera Se você estiver curtindo aí Se você estiver gostando do vídeo Vamos dar uma curtida aí Deixar seu like E fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau